E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte aqui do detonado de GTA 4 100% no canal E esta é a parte de número 34, então bora continuar de onde nós paramos? Estamos aqui com 86% no game, então nós vamos fazer agora mais um item da lista 100% para avançar mais um pouquinho Desta vez gurizada eu vim lhes mostrar a vocês, olha só que maravilha, esse carro de polícia aqui Adivinhem qual que é o item extra pessoal, é ele mesmo, a nossa missão querida de vários GTAs antigos Permanece aqui no GTA 4, que é a missão de vigilante pessoal É vigilante, aqui são 20 crimes, são 20 níveis que a gente precisa concluir Lembrando que esses 20 tu pode fazer, dividir em quantas vezes tu quiser Por exemplo, não precisa ser os 20 de uma vez, tu pode estar fazendo 5, depois mais 5, depois mais 3 e vai acumulando Aqui em estatísticas, score, tu vai baixando e vai estar mostrando bem ali embaixo Níveis de vigilante passado 0, são 20, então O que que tu vai fazer? Para começar essa missão, tu precisa de um carro de polícia Como eu consigo um carro de polícia Murilo? Tu cometer crime, obviamente né, para vir os carros de polícia lá, para te poder roubar E, por outra maneira, tu ligar para o 911 E pedir a opção polícia, tá? Que é a opção de número 1, beleza? Aí, vai estar vindo uma viatura e tu pode roubar o carro deles, tá? Enfim, tanto faz, tem vários veículos aqui que tu pode estar fazendo a missão de vigilante Então, eu vou mostrar para vocês quais que são os veículos Então, pode ser aqui, então UFIB Buffalo Polícia Patriote Polícia Cruiser Polícia Stockade Nose Cruiser Patriote Nose Ou Enforcer, tá? Então, é isso aí No caso, eu peguei esse carro aqui E ali, toda vez que tu chama ali o 911 Na opção 1 que vem a polícia, tu pode estar roubando o carro deles, tá? Mas, enfim Mas, é isso, então Vamos começar agora, tá? Pessoal, lembrando também Lembrando também que tu pode É... Essa missão de vigilante são 20 níveis Mas Ela se divide em 3 categorias É a categoria de atividade de gangues Onde tu tem que matar um grupo de gangue Que tá exposto ali É... Veículo roubado Que é onde tu tem que matar todos os ocupantes do carro Os ladrões, no caso E o suspeito a pé Que é mais fácil É apenas um Suspeito A gente tem que matá-lo também Então, vamos lá Aí, tudo certo Let's go Tecle... Alarme falso, cara Reclamou Mas, enfim Tecle L1 Ou É o botão E No teclado, tá? Pra gente tá podendo acessar o computador de bordo E aqui a gente vai em Ver crimes em andamento Aqui que vai tá aparecendo Os incidentes Atividade de gangue Criminoso a pé Ou veículo roubado Tu pode fazer na ordem que tu quiser Eu vou começar sempre na ordem que apareceu primeiro Beleza? Então, vamos lá, então Nível 1 De 20 Atividade de gangue Na rua Ortiz Elimina os criminosos Então, aqui por... Deixa eu desligar essa sirene Aqui por se tratar É... Atividade de gangue Então vai ter um grupo de gangsters espalhados Num certo beco E a gente tem que matá-los Observem lá Que no canto superior direito da tela Tem um tempo A gente tem esse tempo Pra gente chegar na cena do crime E depois o tempo que for Necessário Pra gente tá podendo Fazer a ação Lembrando que aqui Tá, exatamente aqui também Em Alderney É a delegacia, tá? Mas tu pode fazer em qualquer Qualquer cidade do mapa Eu só tô fazendo em Alderney Porque foi onde eu salvei o game Pela última vez Mas tu pode fazer em qualquer lugar do mapa, tá? Sinta-se à vontade Pode ser em qualquer cidade, tá, pessoal? Não precisa ser em Alderney Exclusivamente Eu só tô fazendo aqui Porque eu já tava aqui Bom, vai acontecer De eu estar tendo que trocar Esse carro várias vezes, né? Porque às vezes Os carinhas vão Ó, você está na cena do crime O tempo sumiu, né? Elimine quaisquer criminosos Nessa área Vai acontecer De ele estar furando o pneu Às vezes, tá? Então Deixar o carro longe aqui Me afastar Deixa eu ver Ali tem um bando Lá na frente, né? Tem dois ali Mas alguns lá dentro Vamos lá O negócio é o seguinte Pegando o covira aqui E começar o furdúncio Às vezes, a polícia Continua com o mesmo raciocínio Lá dos GTAs antigos E atrapalhar Nós, às vezes Pronto Salvamos por cima Joia Sim, a polícia Continua nos atrapalhando Às vezes, né, mano? Então Primeiro nível já foi Vamos lá voltar pro carro E ir pro próximo Ficou esse cara Que vivo, pô Filha da mãe Criminoso Lazarento Tinha sobrado esse cara O jogo meio que não computou ele Mas agora Paciência Então Eu acho que eu vou ter que perder O nível de procurado aqui Então Eu já volto pra fazer o nível 2, tá? Vamos lá novamente Bom Consegui despistar a polícia Vamos ver aqui Então qual que é o próximo Ver crimes em andamento Mais uma vez Nível 2, tá? Atividade de gangue Em Avenida Mahesh Vamos lá de novo, então A sirene liga Mas eu desligo a sirene Porque tá um barulho Meio irritante Bom Tempo ali na tela A gente tem que até chegar A cena do crime E fazer o que a gente tem que fazer Bom Chegando aqui Tá Deixar o carro estacionado Não vou desligar ele dessa vez Enfim Dica, tá, pessoal Sempre tenho vida e colete, tá? Sempre tenho Sempre tenho Beleza? Caramba Pega esse sniper americano Aqui, velho Haha, mas essa foi boa, mano Delícia Só head Vamos lá então Pro próximo nível 3 É... Se tu quiser saber Quantos níveis Tu tem Tu vem aqui em estatísticas Em score Vai baixando Vai indo pra baixo E aí vai aparecer Ali embaixo Níveis de vigilante Passados 2 Precisamos de 20 Pra concluir a missão, tá? Criminoso a pé Em rua Rodbuck Vamos lá então Mais uma vez Para agora Uma outra variedade, tá? Vocês viram que Os dois primeiros Que eu fiz agora Que são aleatórios, né? Ali no computador de bordo Foram para Acabar com as gangues Em volta do lugar Pois agora Eu vou mostrar pra vocês A variante mais fácil Que é O criminoso a pé Beleza? Eu já vi que Eu já posso cortar caminho aqui Não preciso fazer toda a volta lá Eu já tô vendo ele daqui, mano Só meteu uma snipada Na cara dele E deu pra bola Boa Super de boa Quando é um só É bem mais fácil Criminoso a pé Em rua Vamos lá Nível 4 Olha que sacanagem O cara tá na delegacia, mano Só pra me trollar, né, cara? Vou ter que dar uma de sniper americano Aqui pra Pra eu Pra eu poder fugir aqui, mano É aquele cara lá E aí, tempo Sumiu com o cara? Bugou o bagulho? É isso mesmo? Ué, bugou a missão, pô? O cara sumiu? Porra é essa, mano? Bom Cara, do nada Sumiu ali O objetivo, pô Que sacanagem, mano Às vezes pode acontecer, tá? Mas você sabendo Que é aquele cara Tanto faz Como tanto fez Pra missão, né? Bom Como eu disse Quando começar a faltar colete Já compra outro, tá? Aqui tu precisa de vida E colete cheio De garantia 4 já foram Vamos para o próximo Mais um a pé Nível 5 Lembrando que é aleatório, tá? Do jeito que vem Avenida Marres Mais um A pé Bom Curioso é que foi Praticamente no mesmo Lugar de antes, né, mano? Só que aqui parece Que é um Um cara só Um cara só Curiosamente No mesmo lugar Que antes Tem alguém me perseguindo Aqui, cara Bota a cara aí, trouxa Cara, vou Ver quem é que tu é Nessa tua vida Filha da mãe Bota a cara Vagabundo Metidinho Tu nem é da missão Que quer ficar arrumando treta Ah, vai se enxergar, moleque Vamos para o próximo Eu acho que agora É o nível 6 Mais um a pé Passagem Plumber Bora Bom, o cara tá ali em cima Já posso ver ele daqui Já E foi Já era Mais um nível Vamos, acho que agora É o nível 7 Atividade de gangue Bom, chegamos aqui, tá Provavelmente vou ter que adentrar no beco Mais uma vez Vamos ver qual é que era Dessa bagaça Deve ter uma cabadinha aqui Só Caramba, tem um bando inteiro ali, mano Tocar um brigadeiro Lá Claro que não matou, né Agora sim Caramba Tá maluco, tio Mas O importante foi que a gente passou Vamos para o próximo nível Deixa eu ver quantos já foram Caramba Tá explodindo até agora o bagulho, cara Cê tá maluco Tomara que não havia polícia pra cima de mim, mano Vamos ver aqui quantos já foram Foram 7 Vamos pro oitavo, então, né Vamos variar, pessoal Veículo roubado Veículo roubado Então agora É uma diferente Variante aqui, tá Quando é veículo roubado E esse tempo aqui é muito curto Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo Não sei se eu chego a tempo Dos caras Quando é veículo roubado É um pouco mais complicado, pô Tem que vir aqui Chegar perto E meter bala nos ladrões Aí Matou todo mundo Já era Esse de veículo roubado É a mais chatinha, tá Porque eles podem furar o pneu Do teu carro de polícia E aí tu tem que Pegar outro carro Já foi, então 8 A princípio Vamos pro nível 9 Mais um veículo roubado O interessante é que O tempo é muito curto O tempo é curto Vocês estão no posto mesmo, é? Coisa linda Pena que eu não pude explodir o posto Caramba, ainda faltou O motorista Agora sim, já foi Mais um nível Próximo então Criminoso a pé Esse aqui deve estar perto também Só que o terreno Não me favorece Às vezes pode estar acontecendo De falhar, tá Pessoal Porque a gente não chega lá Pelo tempo, beleza? É o que provavelmente Vai acontecer aqui O cara está ali Na mansão do pegurino Olha que coisa E aí o tempo Não vai deixar eu chegar Ah, por acaso Por acaso Eu não falhei agora Consegui chegar a tempo Volta aqui, rapazinho Prazer Prazer te conhecer Mas te conheci Já te matei O cara estava na mansão Do pegurino, né, cara O pegurino Que a gente acabou Matando ele No modo história Próximo nível Mais um criminoso a pé Só vamos Tem que ter atenção Eu vi o cara ali já Esse aqui Pronto Era uma vez Um suspeito Completamos mais um nível Ah, vamos pro próximo já Mais um criminoso a pé Só vamos Pronto Pronto Mais um E assim vai indo Pessoal São 20 Divididos Entre as 3 Variantes Gangue Criminoso a pé Ou roubo de carros Vamos pro próximo Atividade de gangue Vamos mudar um pouquinho Agora O tempo às vezes É curto, tá, pessoal Mas Talvez a gente Consiga chegar Ó, chegamos Os caras estão Tudo ali, né, cara Caramba Que HP, hein Tem que ser headshot, mano Ae, foi Caramba Vou te dizer um negócio, hein, cara O HP dessas caras Tava alto Vamos checar aqui Pra ver quantos a gente fez Fizemos 13 Falta uns 7 Bom, eu vou lá pegar colete Na Munation Na Munation Em seguida Em seguida de lá Eu já começo o próximo nível Vamos lá, então Bom Vim aqui na Munation Peguei colete Pra me garantir Vamos continuar Nível 14 Falta mais 7 Tá, veículo roubado Então agora Já começam a vir As pedreiras Começa a ficar difícil, né Ali Ali Aí, se foi Acho que furaram Meu pneu, mano É, como eu suspeitei Furaram o pneu, né Mas, enfim Vamos ver até onde vai dar pra ir Com esse carro Acidente de gangue Vamos lá Atividade de gangue Quero dizer Bom, pneu furado Daqui a pouco ele vai Ele vai cair fora, né Mas eu acho que Ainda dá pra dirigir Esse carro aqui Apesar das dificuldades A camada tá toda aqui Fazer a camperagem De longe Já, obviamente, né Caramba É um bando ali, né Cara Esse cara só deve ter colete Porque não é possível, né, mano Mais um As vezes a gangue é grande, né, cara Então Olha só Toda essa cambada O carro já tá na capa da gaita Já, mano Mais um Veículo roubado Caramba 18 segundos, cara Ô, jogo Aí tu me quebra as pernas, né O jogo me quebra as pernas, né Me dá 18 segundos Bom Deixa falhar Vai Deixa falhar Você falhou na tentativa De neutralizar o alvo Tu me dá 20 segundos Pro cara que tá longe Aí tu me quebra, né, jogo Vamos pra outro carro roubado Então Mas já Que beleza de bola Bora, carrinho guerreiro Bora Deixa eu variar um pouco agora, cara Vamos catar um a pé Mudar um pouquinho aqui Que não falta muito, tá, pessoal Essa missão aqui Ela é Razoavelmente divertida Faz lembrar a missão de vigilante Lá dos GTAs mais antigos Se não me engano Foi só até aqui O GTA 4 Que continuou tendo Essas missões de vigilante Não sei se tem nas DLCs E nem no GTA 5 Mas eu acho que não A de vigilante Deve ter continuado Só até aqui O GTA 4 Bacana poder relembrá-la Então o cara deve estar aqui Nesse ferro velho, né Dar um jump aqui E o resto você já sabe, né, meu querido Sniper americano O cara tá a pé Ah, tu tá a pé mesmo No soquinho Caramba Esses caras tão de colete Pelo que parece, né Porque Todo mundo tá com HP forte aqui Mas enfim Atividade de gangue Vamos lá Bom, o jogo não me deixou, né, cara Atacar os caras Paciência Vamos pra outro Tem que pegar agora Um criminoso A pé Vamos lá ver Aí, só passar por cima Não morreu? Que isso? Caramba O cara não morreu Com um baita atropelão, mano Você tá doido, tio Bom, se vocês puderem trocar o carro também, né Troquem, pelo amor de Deus, tá Não queiram segurar o carro até o final Que já tá foda, né, cara Mas enfim Não falta muito Não vou desistir agora, não Acho que faltam mais dois Vamos mais um a pé Vamos pra mais um aqui, tá Já vi ele daqui Será que dá pra acertar? Dessa grade? Boa pergunta Mas acho que não Pronto Falta mais um só, pessoal Mais um E a gente termina a missão de vigilante Bem diferente Né Que nem eu falei pra vocês Não é só vocês É, vou ter que sair daqui, né, mano Primeiro Deixa eu sair daqui E a gente conversa, ó Pistoleiro Na perninha E na cabecinha Ninguém mandou se me atacar Mais um, pessoal O último Vamos acabar com essa bagaça Vamos pra mais uma gangue Só pra dar emoção Meu carro aqui não tem condição De enfrentar um veículo roubado, né Que os caras ficam atirando Então vamos Acabar com mais uma gangue E a gente finaliza a missão de vigilante Com chave de ouro Com chave de ouro Nesse game aqui, tá O carro aqui já nem aguenta mais, né, cara Mano, tá lotado, mano Pra ser o último também, olha Mano, tá cheio, cara Tá cheio Vou fazer um negócio pra vocês Ainda bem que tá acabando, mano Começar pelo primeiro Outro aqui Deixa eu sair do carro antes que exploda, né Aqui já tem que Ih, já foi Alguma coisa explodiu ali Ah, vai, é mesmo? Caramba, o cara tá com granada, porra No último nível o cara me anda com granada É sério isso? Que porra é essa, moleque? O cara tá com granada? Filha da puta O cara tá com granada, bicho Essa é boa Acabou Você se tornou um vigilante Clean the mean streets Conquista Ufa O corno tava com granada, cara Tu é louco, tio Na última o jogo me inventa isso É, só pra dar aquela emoçãozinha, hein, cara Essa foi foda Vamos acabar com a evidência do carro, né Usamos ele Vamos aposentar o carro agora Haha Então tá, pessoal Eu vou Lá pra minha safe house salvar o jogo Acho que já Completou pelo autosave Vamos ver aqui É, completou pelo autosave Vamos voltar dele E finalizar o vídeo Beleza, pessoal Então concluímos aqui Vamos ver a nossa porcentagem 88.50 Então avançou 2,5% Na nossa jornada Então é isso, pessoal No próximo vídeo Eu vou tá pegando mais outro carro de polícia E a missão vai ser outra Os 30 mais procurados Beleza? Então vai ser uma missão Bem demorada Vai demorar bem mais Mas A gente tem que continuar Porque a lista 100% Está quase no final Não falta muita coisa Mas essa foi a missão de Vigilante Vídeo de número 34 Se você gostou do vídeo Deixe seu like Comente o que achou Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Ative o sininho Para receber A todas as notificações E seja membro do canal Caso você queira apoiar o meu trabalho E ter benefícios exclusivos Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui Vídeo de número 34 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho